Nesse vídeo, você vai aprender a deixar o seu Galaxy Tab A 2016, modelo SMT285M, mais rápido. Toque em Configurações, deslize o seu dedo na tela e dê um toque em Sobre o Dispositivo. Toque em Info Software. Agora dê vários toques em Número de Compilação. Você verá a mensagem o modo de desenvolvedor foi ativado e essa opção aparecerá na barra lateral como Opções do Desenvolvedor. Toque em Opções do Desenvolvedor e em Desativado. Toque em OK para ativar a função. Siga até a escala de anime da janela e toque em A animação está desligada. Faça isso também em escala de animação de transição e em escala de duração da animação. Agora o seu Galaxy Tab A está mais rápido. Se você quiser ocultar o modo de desenvolvedor para evitar toques acidentais e, por consequência, ativação de configurações indesejadas, Siga até Aplicativos, Gerenciador de Aplicações e em Todos. Procure por Config. Toque em Limpar Dados e em Limpar. Você será redirecionado para a tela inicial. Abra as configurações novamente e veja que o modo de desenvolvedor desapareceu. Mas, na verdade, ele está oculto e seu tablet continua bem mais rápido. Para desativar o modo de desenvolvedor, toque em Sobre o Dispositivo, Info Software, dê vários toques em Número de Compilação para que o modo fique visível novamente. Abra as opções do desenvolvedor e toque em Ativado para desativar as configurações. Para ocultar o modo de desenvolvedor, você só precisa abrir o setor dos aplicativos outra vez e procurar Config para fazer a limpeza dos dados. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado!